Olá, você já conhece o Profit? O Profit é o simpósio profissão tradutor, que está em sua oitava edição este ano. Já tivemos sete eventos, com a casa sempre lotada, e um número crescente de inscritos a cada ano, com alto índice de aprovação dos participantes. O evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de novembro, no auditório do Hotel Pestana, em São Paulo. Nos dois dias do evento, são apresentadas comunicações orais, mesas redondas, pôsteres, além de uma ampla área de exposição, com produtos da Grif Profit, livros, associações e agências de tradução, produtos com ofertas especiais, lançamentos de livros e muito networking. Chame seus colegas, convide seus alunos, junte uma turma ou venha só, e conheça gente nova, inteligente e com vontade de compartilhar conhecimentos. Assim, é indicado tanto para profissionais experientes, quanto iniciantes, estudantes e profissionais de outras áreas. Também recebemos anualmente, professores, jornalistas, escritores e um grande número de donos de agências de tradução. Garanta sua vaga, pois os lugares são limitados. Acesse agora mesmo, www.profit.com.br e entre para o grupo do Profit no Facebook, para receber as novidades do evento em primeira mão. Esperamos você no Profit 2019!